Centro de Educação e Informação se foca a capacitação da joventude e de aloação de defesa do ambiente, não trata o lixo IHATASI IBUN dele. Diretor Nacional Centro de Educação e Informação Ambiental, Aménica Fernandes Massado Hateten, atividade IHATASI IBUN Panta e Kelapa dele, anessa um programa de educação ambiental IDA, que envolve a joventude e educa a comunidade e a consciência do ambiente. Ação Juventude IHATASI IBUN Sinal Positivo para Desenvolvimento no Educa Público e o Cuidado Ambiente IHATASI IBUN no laço e lixo IHATASI IBUN. O ensaio é a formação da juventude IHATASI IBUN, que é a aloação de defesa ambiental e tratamento para o lixo IHATASI IBUN, a instituição de educação ambiental IDA, que envolve a joventude IHATASI 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 IHIB. Ne acrescenta formação no capacitação hiracné, lá os halodet e a capital dele, mais vezes implementamos em município. Neste ano, em fevereiro e março, implementamos o programa de formação da Brigada Ambiental de Ciro, que estabelece o Jardim Verde, que está com o Likiçá, que é o Bobonaro e que é o Cova Lima. Antes, o Centro de Educação e Informação Ambiental realiza o município de Likiçá, Bobonaro e Cova Lima. Domingos da Costa, Lídia Martins, Bairro T.T.L.